20... 20... Tá no Passaguá Nossa, meu Deus Nossa, ele é muito gordo Meu Deus do céu Meu Deus, 28 28 quilos, velho 28 quilos 28 quilos 28 quilos Quase, quase, quase Chegamos Estamos montando vara ainda aqui Aí o rapaz está aqui Olha quem está ali com a gente Hoje nós vamos pegar peixe Isso é louco Brilho total, mano Salsichinha malandra Deu uma puxada bonita, né? Tirou força agora Será que é uma cacharinha? Acho que é tilapia, hein? Tilapia Vamos torcer que seja um jaú, hein? Ih, sabe aquele... Aqui não tem rosco, né? Olha o resgate do soldado Ryan O peixe soltou, hein? Por isso que é bom você estar com a equipe boa aí, ó Leandrinho Will Você é louco O peixe soltou? Soltou E está brigando, hein? Ó Está brigando É, ô É o jaú mesmo? É não, é o jaú É o jaú É o jaú É o jaú Rapaz O cara... Eu falei que era meu sonho O cara foi e pegou Pera aí, Edu Vou realizar por você É o meu sonho pegar o jaú O cara vou realizar por você, Edu Rapaz, hein? Ê, bonitão Olha lá ele Olha o olhinho pequenininho Vem ver o olhinho dele Como é pequenininho, Gabi Vem ver Olha o olhinho dele Pequenininho Olha isso Melhor cortar, tá? É, vou dar para dentro É Ele é liso, o bicho, hein? É liso, né? Eu nunca peguei nele Olha lá Eu falei, meu, você vai pegar o jaú O Will falou assim Pera aí, Edu Vou pegar um para você ver como que ele é Que lindo, cara Bicho puxa forte, né, Will? Poxa, abrigou esse aqui, hein? Olha Aê, que bonito, hein, Zan? Vamos lá Vai lá, bonitão Ê, jalzeira Tá embora Ah, moleque Sete e meia da manhã Chama Olha quem tá engatado E aí? Bom demais Qual o sistema que você tá usando, mano, velho? Eu tô na cevadeira Chicote de dois metros E mocotó boiano na superfície Boiano? É Bateu boiano? Bateu Explodiu Que tamanho o mocotó? Pequenininho, quadradinho, pequenininho Tamanho do anzol Explodiu a superfície? Explodiu E não é tão comum aqui, né, assim, né? Ah, ultimamente tá pegando bastante, viu? Semana passada saiu 4 de 30 no mocotó No mesmo dia Nossa Tava selecionando um legal E a vareta? Que vareta é essa aí? TopCast Pro da Lumis É louco Top demais, hein? Muito boa Olha quem tá aqui, ó Ah, rapaz Beleza, galera Aí pega muito, hein? O negócio tá positivo hoje, hein? Pega grip Pegamos a dica dele aqui Já bateu aquele jauzão Viu lá? Foi top Diquinha sensacional Que jauzão bonito da porra E aí, tá jogando a de fundo hoje? Jogando a de fundo e tomando uma boca pra cima Eita, nóis A Gabi gatando lá A Gabi gatando lá Chama, Gabi Escapou, escapou Cê cama, Gabi E aí, Matheus Rapaz Aí, ó Aí tá em casa Como é, Matheus? É o quintal, né? Fala, meu quintal, velho Meu quintal Se eu não mostrar Se eu não mostrar Atitude aqui Eu vou perder o respeito, velho É o seguinte Ele pegou esse mais ou menos Que ele não tomou café ainda Esse mais ou menos Que não tomou café Não vai tomar café melhor, né? Pode tomar café e as panelas, filho Aí, 30 Ó, que coisa linda esse peixe, mano Olha aí, que peixinho Lindo, cara Olha isso Nossa, essa cor é linda Olha aí, cara Peixe lindo, velho Olha a boca desse peixe Dá uma olhada, ó Olha isso, gente Intacto Olha Que maravilha, velho Soltar Olha aí, ó Ah, moleque Bora pra mais, papai Bora, chama É, a Gabi Pegou minha vara Pegou meu jaú de mim, ó O Edu foi lá pro lado do Matheus Lá na frente Ai Deixa eu sair daqui Aqui, ó Deixa eu mostrar o peixe Ah, é uma cachara Cachara, é Tá muito forte Lá pra cá Ah, é verdade Vem aqui, só é cachara Ai, Edu Edu Cadê o Cadê o Cadê o Ela tá Que Bota Tá forte Ainda Tá Eee Tá na mão Tá Na mão Tá enroscado em tudo que é canto, mas sabe, é, é bonita, depois você vai ajudar com isso aqui, é bonito, é muito bonita, você é louco. Olha a caixara linda que saiu aqui no Sal Pescarias, top, maravilhosa, e que briga, hein, que briga, vamos embora? Eu vou colocar você aqui, melhor jeito de mandar embora, no pé que pese, né, 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 é aqui mesmo que você vai. Aê, desliza, tchau, linda demais, valeu, vamos pro próximo. Estamos aqui no Sal Pescarias com o Leandro, e ele vai mostrar pra gente o que que ele faz, que ele já vem aqui faz um tempo, como que ele faz pra pescar aqui, quais são as técnicas usadas, e mostra aí qual é. Beleza, pessoal, é, então, a gente tem vindo com frequência aqui, e o esquema que a gente sempre usa, inicia, geralmente, acaba ficando o dia inteiro nesse mesmo sistema, é, do chicote grande, a ração do pesqueiro, então, vou mostrar pra vocês como a gente faz, a medida, tudo certinho, o anzol que a gente usa, então, a gente usa mais ou menos aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó.